Amigo Andam dizendo que você é polibota Só um idiota vai acreditar Ainda ontem vi você falando Muita gente lhe gozando Você tem que se mancar Você quer falar, mas é melhor calar É melhor calar, é melhor calar Você quer falar, mas é melhor calar É melhor calar, é melhor calar Amigo, se você não sabe conversar Não se meta neste papo, não Nosso diálogo aqui é forte, meu amigo E você pode criar confusão Você quer falar, mas é melhor calar É melhor calar, é melhor calar Você quer falar, mas é melhor calar É melhor calar, é melhor calar Andam dizendo que você é polibota Só um idiota vai acreditar Ainda ontem vi você falando Muita gente lhe gozando Você tem que se mancar Você quer falar, mas é melhor calar É melhor calar, é melhor calar Você quer falar, mas é melhor calar É melhor calar, é melhor calar Amigo, se você não sabe conversar Não se meta neste papo, não Nosso diálogo aqui é forte, meu amigo E você pode criar confusão Você quer falar, mas é melhor calar É melhor calar, é melhor calar Você quer falar, mas é melhor calar É melhor calar, é melhor calar Andam dizendo que você é polibota Só um idiota vai acreditar Ainda ontem vi você falando Muita gente lhe gozando Você tem que se mancar, você quer falar, mas é melhor calar Você quer falar, mas é melhor calar É melhor calar, é melhor calar Você quer falar, mas é melhor calar É melhor calar, é melhor calar Quase todo mundo no norte tem um apelido João chama o de Choca e quando o cabra é feio adrínio Conheço um português Que se chama Joaquim Só atende por seu Quinta E por isso eu caso assim Seu Quinta é bom, seu Quinta é bom Seu Quinta é bom, me convido não brinco Seu Quinta é bom, seu Quinta é bom Seu Quinta é bom e é meu amigo Seu Quinta não gosta do povo Lhe chame Joaquim Ele diz que é em velhese E acha isso muito ruim Quando a juventude afastada Entra no seu bar Ele quer ser promovido Incentivado pra cantar Seu Quinta é bom, seu Quinta é bom Seu Quinta é bom, me convido não brinco Seu Quinta é bom, seu Quinta é bom Seu Quinta é bom e é meu amigo Quase todo mundo no norte tem um apelido João chama o de Choca e quando o cabra é feio adrínio Conheço um português Que se chama Joaquim Só atende por seu Quinta E por isso eu caso assim Seu Quinta é bom, seu Quinta é bom Seu Quinta é bom e convido não brinco Seu Quinta é bom, seu Quinta é bom Seu Quinta é bom e é meu amigo Seu Quinta é bom, seu Quinta é bom Seu Quinta é bom e é meu amigo Seu quincabon, seu quincabon Seu quincabon e comendo no brego Seu quincabon, seu quincabon Seu quincabon e é meu amigo Seu quincabon, seu quincabon Mas o que é que você tinha? Você tinha, você tinha pra me dar Mas o que é que você tinha? Eu pergunto e você não quer falar Mas o que é que você tinha? Você tinha, você tinha pra me dar Mas o que é que você tinha? Eu pergunto e você não quer falar Você vai ter que dizer agora Meu amor, chegou a hora, você vai ter que falar Hoje é dia dos namorados E o meu presente estou cansado de esperar Não suporto mais pensar que este presente há Se você não quer me dar Diga logo e o nosso amor vai se acabar Não suporto mais pensar que este presente há Se você não quer me dar Se você não quer me dar Eu pergunto e você não quer me dar Eu pergunto e você não quer falar Você vai ter que falar Você vai ter que dizer agora E este presente o outro vai ganhar Se você não quer me dar Diga logo e o nosso amor vai se acabar Eu pergunto e você não quer me dar 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 Eu quero é Buda pra casar com ela Mesmo muda e surda Eu quero é Buda Eu quero é Buda Pra casar com ela Mesmo muda e surda A Buda é muito trabalhadora Ela é muito boa Pra gente lutar Ela não fala e também não ouve Mas os seus carinhos Faz me apaixonar Eu quero é Buda Eu quero é Buda, pra casar com ela, mesmo muda e surda Eu quero é Buda, eu quero é Buda, pra casar com ela, mesmo muda e surda Minha vizinha só tem uma filha Infelizmente ela é muda e surda Por causa disso seu pai batizou Essa coitadinha com o nome de Buda Mas a garota é muito bonita Tem corpo bem feito e cintura fina Um belo moço se apaixonou Logo foi falar com os pais da menina Eu quero é Buda, eu quero é Buda Pra casar com ela, mesmo muda e surda Eu quero é Buda, eu quero é Buda Pra casar com ela, mesmo muda e surda A Buda é muito trabalhadora Ela é muito boa pra gente lutar Ela não fala e também não ouve Mas os seus carinhos fez me apaixonar Eu quero é Buda, eu quero é Buda Pra casar com ela, mesmo muda e surda Eu quero é Buda, eu quero é Buda Pra casar com ela, mesmo muda e surda Você chegou pedindo um pouquinho de vida Eu sou um pouquinho de carinho E eu aqui sozinho estava pronto pra lidar Mas já botou banca, você se trombica Não sabe nem se fica e já quer mandar Amor não se exige, se consegue aos poucos Eu não sou nenhum bobo pra você me dominar Muito mal chegou, já tá dando a dica Não sabe nem se fica e já quer mandar Não sabe nem se fica e já quer mandar Não sabe nem se fica e já quer mandar Não sabe nem se fica e já quer mandar Não sabe nem se fica e já quer mandar Amor não se exige, se consegue aos poucos Eu não sou nenhum bobo pra você me dominar Muito mal chegou, já tá dando a dica Não sabe nem se fica e já quer mandar Não sabe nem se fica e já quer mandar Não sabe nem se fica e já quer mandar Eu boto o dedo no seu café Eu boto o dedo no seu café Café é seu, o dedo é meu Eu boto o dedo onde eu quiser Eu boto o dedo no seu café Eu boto o dedo no seu café Café é seu, o dedo é meu Já boto o dedo onde eu quiser O seu café tá quase sem açúcar Isso é magoso, é pra beber não Eu boto o dedo no seu café 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 Café é seu, o dedo é meu Eu boto o dedo onde eu quiser Deixa de fazer careta, toma um gole e se sinta feliz Sou seu amigo e já quebrei seu galho, com esse dedo eu só ligo o nariz Eu boto o dedo no seu café, eu boto o dedo no seu café Café é seu e dedo é meu, eu boto o dedo onde eu quiser Eu boto o dedo no seu café, eu boto o dedo no seu café Café é seu e dedo é meu, eu boto o dedo onde eu quiser O seu café tá quase sem açúcar, isso é bagunça, não é pra beber, não Eu boto açúcar neste você bebe, ainda hoje não lave as mãos Eu boto o dedo no seu café, eu boto o dedo no seu café Café é seu e o dedo é meu, eu boto o dedo onde eu quiser Eu boto o dedo no seu café, eu boto o dedo no seu café Café é seu e o dedo é meu, eu boto o dedo onde eu quiser Deixa de fazer careta, toma um gole e se sinta feliz Sou seu amigo e já quebrei seu galho, com esse dedo eu só ligo o nariz Eu boto o dedo no seu café, eu boto o dedo no seu café Café é seu e o dedo é meu, eu boto o dedo onde eu quiser Eu boto o dedo no seu café, eu boto o dedo no seu café Café é seu e o dedo é meu, eu boto o dedo onde eu quiser Eu boto o dedo no seu café, eu boto o dedo no seu café Café é seu e o dedo é meu, eu boto o dedo onde eu quiser Eu boto o dedo no seu café, eu boto o dedo no seu café Café é seu e o dedo é meu, eu boto o dedo onde eu quiser O tempo do meu bisavô O velho não enxergava Tudo que ele queria A velha logo lhe dava Até pra pedir esmola Quando na rua saía A velha pegava na vara E o cego na bacia A velha pegava na vara E o cego na bacia O pobre casal de velhos Viviam só mendigando Pediam a todo mundo E assim iam passando Era sempre a mesma coisa O puxava outro pedia A velha pegava na vara E o cego na bacia A velha pegava na vara E o cego na bacia O tempo do meu bisavô O velho não enxergava Tudo que ele queria A velha logo lhe dava Até pra pedir esmola Quando na rua saía A velha pegava na vara E o cego na bacia A velha pegava na vara E o cego na bacia O pobre casal de velhos Viviam só mendigando Pediam a todo mundo E assim iam passando Era sempre a mesma coisa O puxava outro pedia A velha pegava na vara E o cego na bacia A velha pegava na vara E o cego na bacia Nossa senhora sapenha Por favor lhe chamo venha Pra me ajudar Pra me ajudar Não aguento mais Vivo no mundo sozinho Sem amor e sem carinho Desde que ela partiu Eu não tenho paz Nossa senhora da pena Por favor lhe chamo venha Pra me ajudar Não aguento mais Nossa senhora da pena Nossa senhora da pena Por favor lhe chamo venha Pra me ajudar Cansei de chorar Dizem que um homem não chora Mas é por amor que sofro Se ela não mais volta Eu continuo a chorar Nossa senhora me ajude A encontrar esse amor A encontrar esse amor Pois assim vai se acabando Tanto sofrimento e dor Nossa senhora da pena Por favor lhe chamo venha Por favor lhe chamo venha Pra me ajudar Não aguento mais Nossa senhora da pena Por favor lhe chamo venha Pra me ajudar Gastei de chorar Gastei de chorar Gastei de chorar Dizem que um homem não chora Mas é por amor Mas é por amor que sofro Se ela não mais volta Eu continuo a chorar Nossa senhora me ajude A encontrar esse amor Pois assim vai se acabando Pois assim vai se acabando Tanto sofrimento e dor Nossa senhora da pena Por favor lhe peço venha Pra me ajudar Não aguento mais Nossa senhora da pena Por favor lhe peço venha Pra me ajudar Cansei de chorar Eu tinha um carro novo Troquei no garimão Agora o carro velho Tá me deixando na mão Pra falar a verdade Eu sinto uma saudade Do meu lindo carretão Pelo rompo Pelo verro Nessa troca Leva em ferro Pelo rompo Pelo verro Nessa troca Leva em ferro Pelo rompo Pelo verro Nessa troca Leva em ferro Pelo rompo Pelo verro Nessa troca Leva em ferro Os que não fiquem guisados Me levam pra contramão O guarda não anota a placa, pois só veio com ação Estou encabulado, qualquer dia eu sou mutado com essa poluição Pelo ronco, pelo verbo, nessa troca levei ferro 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 Eu tinha um carro novo, troquei num garotão Agora o carro velho tá me deixando na mão Pra falar a verdade, eu sinto uma saudade do meu lindo carretão Pelo ronco, pelo verbo, nessa troca levei ferro Pelo ronco, pelo verbo, nessa troca levei ferro Pelo ronco, pelo verbo, nessa troca levei ferro Pelo ronco, pelo berro, nesta troca levei ferro No sinal fiquem guisado, me leva pra contramão O guarda não anota as placas, pois só deu uma ação Estou encabulado, qualquer dia eu sou multado com essa poluição Pelo ronco, pelo berro, nessa troca levei ferro 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 Eu ando procurando quem me deu um suco Vou ficar maluco, não aguento mais Estou ficando velho e minha língua treme Já não sou mais gente, já não tenho paz Eu ando procurando quem me deu um suco Vou ficar maluco, não aguento mais Estou ficando velho e minha língua treme Já não sou mais gente, já não tenho paz Paz pra quem? Se eu não tenho mais você Paz pra uma? Se eu só vivo a procurar Paz pra quem? O que você fugiu levando E eu aqui vivo esperando nada de você chegar Paz pra quem? Se eu não tenho mais você Paz pra uma? Se eu só vivo a procurar Paz pra quem? O que você fugiu levando E eu aqui vivo esperando nada de você chegar Eu ando procurando quem me deu um suco Vou ficar maluco, não aguento mais Estou ficando velho e minha língua treme Já não sou mais gente, já não tenho paz Eu ando procurando quem me deu um suco Vou ficar maluco, não aguento mais Estou ficando velho e minha língua treme Já não sou mais gente, já não tenho paz Paz pra quem? Se eu não tenho mais você Paz pra uma? Se eu só vivo a procurar Paz pra quem? O que você fugiu levando E eu aqui vivo esperando nada de você chegar Paz pra quem? Se eu não tenho mais você Paz pra uma? Se eu só vivo a procurar O que você viu de levante, eu aqui vivo esperando nada de você chegar Eu ando procurando quem me deu um suco, vou ficar maluco, não aguento mais Estou ficando velho, minha língua treme, já não sou mais gente, já não tenho paz Eu ando procurando quem me deu um suco, vou ficar maluco, não aguento mais Estou ficando velho, minha língua treme, já não sou mais gente, já não tenho paz Mas pra quê? Se eu não tenho mais você, paz não há Se eu sou vivo a procurar, quem me deu? O que você fugiu levante, eu aqui vivo esperando nada de você chegar Mas pra quê? Se eu não tenho mais você, paz não há Se eu sou vivo a procurar, quem me deu? O que você fugiu levante, eu aqui vivo esperando nada de você chegar Menina, se eu pudesse, eu atravessava a rua Ele ia lhe encontrar, pra beijar na face sua Menina, se eu pudesse, eu atravessava a rua Ele ia lhe encontrar, pra beijar na face sua Menina, como eu gostaria de ser o seu dono, ser o seu amor Eu juro que não sofreria, pois esqueceria tudo o que passou Menina, como eu gostaria de ser o seu dono, ser o seu amor Eu juro que não sofreria, pois esqueceria tudo o que passou Menina, se eu pudesse, eu atravessava a rua Eu ia lhe encontrar, pra beijar na face sua Menina, como eu gostaria de ser o seu dono, ser o seu amor Menina, como eu gostaria de ser o seu dono, ser o seu amor Eu juro que não sofreria, pois esqueceria tudo o que passou Menina, como eu gostaria de ser o seu dono, ser o seu amor Menina, como eu gostaria de ser o seu dono, ser o seu amor Eu juro que não sofreria, pois esqueceria tudo o que passou Menina, como eu gostaria de ser o seu dono, ser o seu amor Eu juro que não sofreria, pois esqueceria tudo o que passou Foi ela culpada de tudo o que aconteceu Eu juro que não sofreria, pois esqueceria tudo o que aconteceu Por isso eu vou dar uma volta e meia pelo mundo afora Para ver se encontro a minha ex-senhora Que deve estar perdida no mar da ilusão Alguém já falou para mim que a viu outro dia Ao lado de um moço boêmio que a perseguia Mas pena tão jovem, tão bela, se desespera Perder a cabeça sem ver nem sequer onde se obrigar Por isso eu vou dar uma volta e meia pelo mundo afora Para ver se encontro a minha ex-senhora Que deve estar perdida no mar da ilusão Eu vou dar uma volta e meia pelo mundo afora Para ver se encontro a minha ex-senhora Que deve estar perdida no mar da ilusão E aí